Próximo a ponte do Rosário, bem no centro da cidade, fazer compra se torna um desafio a cada dia, já que o esgoto corre a céu aberto e o cheiro espanta clientes e faz comerciantes passarem mal. A denúncia foi feita por Silvani, que tem uma loja que vende frangos na avenida e sofre há mais de um ano com a situação. Aqui na frente do nosso estabelecimento está havendo um vazamento de esgoto. E o cheiro está demais, está muito forte, nós assamos frangos aqui aos sábados, domingos e feriados e temos isso daí presente. E é muito assim constrangedor para os nossos clientes e para a gente aqui, que fica aqui com esse cheiro o tempo todo. Nós vendemos produtos alimentícios, então com isso a gente tem que fazer por onde para a gente atender bem os clientes. Como que a gente não vai atender bem os clientes aqui dentro, se aí fora está essa podriqueira, né? Porque eu sinto muito, mas São João Del Rey está deixando a desejar. A demora em solucionar a questão deixa os comerciantes revoltados. Quando os carros passam, espirrem quem está no passeio. E quando é a vez das motocicletas, os motoqueiros ficam molhados. O que eles pedem é a solução do problema. Foi ontem mesmo, eu conversei pela manhã com o diretor daqui da MAI, o Gustavo, ele falou que iria me dar uma oposição. E até hoje, eu estou sem esse serviço pela prefeitura, não foi solucionado.